Pessoal, vamos falar sobre um conceito novo chamado Web3, que é uma buzzword, é isso mesmo. O Elon Musk tem razão, ele disse aqui que o Web3 parece bullshit, e parece mesmo. Mas vamos entender o que significa isso, porque para nós que trabalhamos com desenvolvimento de sistema, que trabalhamos com tecnologia, é muito importante a gente estar a par dessas tecnologias novas, mesmo que a gente não esteja usando elas diretamente. É importante saber o que é, do que se trata, porque isso pode ser um fator de decisão, a gente saber que existe isso, que está sendo considerado. Mas como vocês sabem, o que mais tem nessa área é bullshit mesmo, aquelas palavras que o pessoal coloca, igual metaverso, metaverso, tem um monte de gente falando, o pessoal nem sabe o que significa isso. Bom, essa notícia foi sugerida por EuRust, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, é muito comum na área de informática, em desenvolvimento de sistemas, todo mundo vê isso acontecer o tempo todo, cria-se uma buzzword, uma nova tecnologia, uma nova forma de ver a coisa, e todo mundo fica repetindo aquela buzzword, aquela palavra-chave, coisa e tal, a exaustão, porque você botar aquilo no projeto, fica parecendo que o seu projeto é moderno, coisa e tal, né? Às vezes pode funcionar, pode ser útil, às vezes realmente é só uma besteira, não tem significado nenhum. Eu já falei aqui sobre o metaverso, expliquei o que é, existem várias concepções diferentes, então o pessoal fala muito de uma... é uma grande buzzword no momento, o metaverso, por conta do Facebook ter adotado o nome meta, né? E está apostando muito nesse negócio, mas é aquele negócio, tem muita gente que não entendeu ainda, não sabe ainda exatamente o que significa o metaverso. Precisa ter aquele óculos necessariamente para ser um metaverso, existem outras características, NFT é a mesma coisa que metaverso, enfim, começa a acontecer isso também, as pessoas começam a puxar a palavra para uma tecnologia específica, porque querem desenvolver aquela tecnologia, né? Enfim, é sempre complicado isso. E não é diferente no caso da Web3, porque tem um problema adicional. Existem duas coisas chamadas Web3, duas coisas totalmente diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e ambas chamam Web3. Você tem a chamada Web3, e tem a chamada Web3.0, e que são coisas totalmente diferentes, são conceitos totalmente diferentes, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso, o Elon Musk está falando de qual Web3 aqui? Aparentemente ele está falando da Web3 mesmo, mas é muito comum o pessoal se confundir, está a gente falando em Web3, achando que está falando de Web3.0, e vice-versa. Bom, eu vou explicar a mais simples que é a Web3.0. Primeiro, não é a que o Elon Musk está falando nessa reportagem aqui, que ele chamou de bullshit, embora seja basicamente também uma buzzword também, da mesma forma que tem tantas na nossa área, né? O que é a Web3.0? A Web3.0 foi um termo cunhado por Tim Berners-Lee, um dos fundadores da internet, né, de forma geral, para descrever a chamada internet semântica, né, semantic web. E qual que é a ideia disso daqui? Você tem hoje páginas que são feitas para humanos lerem aquela página, então, por exemplo, essa página aqui é uma página feita para humanos lerem essa página. Mas você tem também web services, que são páginas feitas para outros sistemas lerem aquela página. Então, por exemplo, se eu chamo aqui a API login do meu próprio site aqui, do safesource.com, ele me retorna um monte de informações aqui, que são justamente uma chamada àquela API. Isso daqui não foi feito para um ser humano ler, foi feito para uma máquina ler, para o meu programa, para o programa da página, de safesource, e poder ler essas informações. Então, você tem esses dois tipos de páginas hoje em dia na internet. Você tem páginas que são páginas feitas para humanos lerem, e você tem páginas que foram feitas para outros sistemas lerem, não para humanos lerem. E o que prevê essa web semântica, né, que foi proposta, que é chamada de web 3.0, é justamente a junção das duas coisas. Você passa a ter, ele dá um exemplo aqui, quando você tem a descrição de uma página, você começa a incluir a descrição de cada palavra que tem lá, indicando o que aquilo é. Aquilo ali é o nome de uma pessoa, é uma data de nascimento, é não sei o que lá. Então, repara que você junta as informações visíveis, aparece visível para o ser humano, o ser humano consegue ler aquilo ali, mas um programa de computador também consegue, porque tem as tags descrevendo exatamente o que significa cada coisa daquilo ali, né. A gente fala lá no curso sobre por que as APIs são melhores do que você usar a página normal por um programa, e tem duas coisas na verdade, né. Uma coisa é a página humana, né, legível para humanos, ela tem muita informação demais que o computador não precisa. Então, se ele pediu aquela informação, você tem que dar aquela informação só. Então, no final das contas, evita muita informação, fica menos informação para ser trafegada. Mas, além disso, a informação aqui, ela está organizada, ela explica direitinho o que é cada coisa, cada informação. Então, um programa consegue ler isso muito fácil. Isso daqui, para um humano, é fácil de ler, para um programa, não é tão fácil assim. Então, a proposta é juntar as duas coisas. Você perde de um lado a questão dos dados, porque o computador poderia ler com muito menos dados aquela informação, mas você ganha o fato de ter a mesma página legível, tanto por computadores, quanto por humanos. É uma ideia interessante, não é uma ideia ruim. Ainda é uma coisa que está no início, coisa e tal, mas isso daqui é a Web 3.0, é o conceito de Web 3.0, que, segundo essas pessoas, vai ser algo que vai andar, vai caminhar muito rápido no futuro, justamente porque permite muita coleta de Big Data. Isso facilita os grandes coletores de informações da internet, porque, veja, eles não vão chamar APIs desse jeito. Eles querem pegar a mesma página que um humano lê e interpretar aquela página da forma correta. A inteligência artificial, esse tipo de coisa, eles conseguem interpretar isso de forma mais direta. Enfim, então, isso é o conceito de Web 3.0. Mas não é essa Web 3.0 que o Elon Musk está falando. A Web 3.0 é um outro conceito, que é a Web descentralizada. E eu já falei aqui no canal também, quando eu falei da Filecoin, de Kia, e uma série de outras iniciativas que estão surgindo por aí, a ideia da internet descentralizada também está muito no início. Não é nada que é ainda sensível, tem alguns sites por aí, coisa e tal, mas ainda está muito no início. O fato é, a ideia é que cada navegador seja, ao mesmo tempo, um servidor e um navegador. Então, você não vai ter mais, como você tem hoje na internet, grandes servidores provendo conteúdo para um monte de gente e coisa e tal. Isso é a visão centralizada que tem da internet atual. Essas novas plataformas pretendem transformar máquinas em provedores e consumidores de serviço ao mesmo tempo. Eu tenho um exemplo aqui muito curioso. Na minha máquina, eu uso esse aplicativo do Library. O Library, para quem não conhece, é uma rede descentralizada de produção de vídeos. Então, como você pode ver, vários dos meus vídeos estão aqui no Library. Tanto dos canais do YouTube, quanto também do meu canal Opinion Free Market, que é onde eu falo os temas que o YouTube não gosta que eu fale aqui, né? Ano que vem, aliás, vai ser o ano de eleição. Eu provavelmente vou falar muito mais lá no outro canal do que aqui no YouTube, porque aqui no YouTube vai ser uma perseguição infernal, né? E esse, o caso do Library, é um caso de internet descentralizada, tá? Por quê? Porque, onde é que estão esses vídeos aqui? Eles não estão em um grande servidor central, não. Eles estão na minha máquina, estão na máquina de alguém que assistiu o vídeo. É um protocolo parecido com o torrent, né? O torrent, no momento que você está baixando alguma coisa, ao mesmo tempo, você está fazendo o seed daquela coisa. Você está me servindo como um fornecedor daquela coisa. Então, é daqui da mesma forma. Os vídeos, eles estão na minha máquina, estão nas máquinas de quem assiste o canal. E, com isso, você tem uma rede que não tem um servidor central. Vamos supor que amanhã o governo americano queira censurar algum dos meus vídeos. Se ele vier no YouTube, ele consegue censurar. Muito fácil, porque está no YouTube, o YouTube tira do servidor dele e acabou. Mas, se quiser tirar outros vídeos mais complicados e coisa e tal, ele não vai conseguir tirar justamente porque está distribuído. Está em milhares de máquinas do mundo todo, tá? Então, tem essa frente aqui. Ele é um sistema descentralizado. Repara que não é um navegador isso daqui. Isso daqui é um aplicativo que roda na minha máquina que fica fazendo o seed dos vídeos, né? E, se você quiser acessar esses vídeos, você pode usar o site odysse.com. O odysse.com é basicamente uma versão web disso daqui. O odysse.com é centralizado, tá? É um site normal como o outro qualquer. Mas, o que acontece nesse caso? Justamente, ele está pegando os dados dessa rede descentralizada. Então, em tese, o governo pode derrubar o odysse. Ele pode ir lá e pode derrubar o odysse. Mas, não consegue derrubar o library. O library continua funcionando aqui. Esse é um caso de Web 3.0. Ou, desculpa, Web 3. Que é justamente o caso que o Elon Musk está falando nesse caso aqui. E, segundo ele, parece bobagem. Parece bullshit. Parece que não funciona, não sei o que lá. Não tem lógica. Eu discordo do Elon Musk nesse troço. Eu acho que ele não entendeu. Ou ele está falando da Web 3.0 sem saber, né? E, como eu falei, isso é muito comum. São termos muito parecidos. As pessoas confundem. Ou ele está falando. Ou ele não entendeu exatamente a ideia, né? Ou seja, eu não acho, não. Eu acho que Web 3.0 é uma coisa que tem um grande futuro, inclusive por conta de excesso de censura que existe nas plataformas convencionais. Então, a tendência é justamente... Isso tudo é ligado a criptomoedas, como eu falei. Aqui na library, você ganha criptomoedas. Quem quer anunciar no library pode pagar em criptomoedas o LBC para você anunciar. Então, funciona muito como um YouTube descentralizado. E não é nem... Olha só, de todas as plataformas alternativas, aqui eu tiro mais dinheiro é do library, tá? É o que gera mais dinheiro depois do YouTube. Aqui, por exemplo, isso aqui eu saquei mês passado. Nesse momento, eu tenho aqui uns 2 mil reais. Isso aqui equivale a uns 2 mil reais em termos de créditos que eu tenho aqui que eu posso sacar a qualquer momento. E ainda é muito longe, perto do YouTube, né? O YouTube dá muito mais do que isso. Mas é bem significativo. Assim, tirando as outras plataformas e você lembrando que é uma plataforma totalmente descentralizada que eles não conseguem apagar de forma nenhuma, é algo bastante significativo, realmente. Então, o nosso Elon Musk aqui está meio que por fora disso. Ou, de repente, ele está certo, eu estou errado, eu não sei. Eu acho que a Web3 tem sentido, sim. É algo que pode, da mesma forma que o Bitcoin é uma tecnologia cujo valor está justamente em não ter um Estado por trás dela, a Web3.0 tem o mesmo princípio. O valor é justamente o fato de ser algo que não pode ser censurado por um Estado. Então, me parece que é alguma coisa de valor, sim. Mas é lógico, isso daí. Valor é algo relativo. Cada pessoa valora alguma coisa de forma diferente, né? De qualquer forma, para nós desenvolvedores, é importante saber que existem essas tecnologias. Existem riscos, existem problemas de segurança, evidentemente. São todas as tecnologias que estão muito no início, mas são coisas que vêm por aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. e clicar no nosso site 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 e clicar no nosso site